Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O tráfego na BR-163 no Pará foi reestabelecido neste domingo. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Leandro, boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, viu, Leandro? O fluxo de veículos na BR-163 no Pará foi totalmente reestabelecido desde ontem. Portanto, desde este domingo, no trecho entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol. O tráfego, portanto, especialmente das carretas, foi normalizado e agora os caminhoneiros que seguiam em direção ao sul, rumo a Mato Grosso, também os que se dirigem para o norte, em direção a Miritituba, no Pará, eles foram liberados. A BR-163 é uma importante rodovia para o escoamento da produção agrícola, especialmente da região centro-oeste, através do arco norte do país. E há mais de uma semana a região vinha sofrendo com fortes chuvas que vinham provocando grandes atoleiros na região e na rodovia, prejudicando centenas de caminhoneiros e chegando a deixar cerca de 4 mil pessoas sem possibilidade de deslocamento lá na região. Agora o tráfego, como eu falei, o tráfego foi normalizado, mas ele funciona no sistema pare e siga, ou seja, o fluxo de veículos é liberado de forma alternada. Primeiro num sentido e depois no outro sentido. O governo federal, viu, Leandro, ele adotou e segue adotando aí uma série de medidas para minimizar esses problemas e também para resolver essa situação. Em apoio às pessoas que se encontravam retidas lá na região, a Defesa Civil Nacional disponibilizou e enviou 3 mil cestas básicas e 3 mil galões de água lá para a região. Todo esse material foi transportado pela Força Aérea Brasileira. Já o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com apoio do Exército Brasileiro e também da Polícia Rodoviária Federal, ele vem atuando, segue atuando em 5 frentes de trabalho, de manutenção para reforçar então os serviços na via. Já a Polícia Rodoviária Federal, ela segue mobilizada lá na região para fazer então o monitoramento e o controle do tráfego e também atuando na prevenção e na repressão a crimes lá na região. Então, Leandro, volto com você. Ok, JP, obrigado pelas suas informações. E olha, o Ministério da Integração Nacional inicia uma nova fase de testes da barragem de Barreiro, em Sertânia, Pernambuco. Na última sexta-feira, foi registrado um vazamento que foi contido com obras de reforço na estrutura durante esse fim de semana. O próximo passo será a liberação gradual da entrada de água no reservatório para avaliar a resistência do reparo. O Ministério da Integração Nacional segue comprometido com a segurança das obras do Projeto São Francisco com monitoramento contínuo. E olha, os brasileiros estão vivendo mais e tendo menos filhos. A tendência de envelhecimento da população, além do atual déficit no sistema previdenciário, são alguns dos motivos porque o governo enviou ao Congresso uma proposta de reforma da Previdência. Mas você sabe como funciona o sistema de aposentadoria em outros países? Vamos então conferir agora na reportagem da nossa correspondente aqui da NBR, nos Estados Unidos, a Paola de Hort. 59 anos e alguns meses é a idade média em que o brasileiro se aposenta. Mas o que isso quer dizer? Em comparação com outros países, quer dizer que é uma das idades mais baixas do mundo. No México, a idade média é de 72 anos. Na América do Sul, os números também costumam ser mais altos. No Chile, é de 69. Na Europa, a idade média de aposentadoria também é maior do que a nossa. Na França, um país conhecido por suas políticas voltadas para a aposentadoria dos cidadãos, este número também é maior do que no Brasil. Já na Ásia e na Coreia do Sul, a idade para se aposentar é superior aos 71 anos. Mas como isso acontece? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que é possível se aposentar por tempo de contribuição. Além da possibilidade de começar a receber os benefícios da aposentadoria depois dos 65 anos para homens e dos 60 para mulheres, os brasileiros também podem se aposentar depois de terem contribuído 35 ou 30 anos para cada um dos grupos. Isso faz com que a média da idade das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição seja de 54 anos. Na América Latina, somente dois países não têm uma idade mínima. É o Brasil e o Equador. Todos os outros países têm uma idade mínima, que vai dos 60 aos 67, 68 anos. Mas cada país estabelece o que convém para si. Aqui nos Estados Unidos, para receber os benefícios totais, os cidadãos devem ter entre 65 a 67 anos, dependendo do ano em que nasceram. Quem está parando de trabalhar agora, por exemplo, deve ter 66 anos. São mais de 40 milhões de aposentados pelo sistema público, a Seguridade Social Americana. Em média, um aposentado recebeu 1.341 dólares por mês no ano passado. Mas os valores podem chegar a 3.501 dólares. Para receber isso, o trabalhador teria que esperar até os 70 anos e ter contribuído entre as faixas mais altas. Mas os americanos acreditam que esses valores não são o suficiente para manter a qualidade de vida depois que eles param de trabalhar. É por isso que grande parte deles conta também com uma previdência privada. Para dois em cada três idosos, a aposentadoria paga pelo governo responde por menos de 10% da renda. Este empresário já tem 66 anos, a idade em que poderia se aposentar. Mas optou por esperar até os 70 para começar a receber os benefícios. Ele diz que se preparou para não precisar depender do governo. Eu nunca quis depender da Seguridade Social, mas temos que pagar, mas na verdade não precisamos dela. Este francês, por sua vez, diz que não quer se aposentar tão cedo e que prefere o sistema previdenciário dos Estados Unidos do que o da sua terra natal. É um país capitalista, é ótimo, é maravilhoso. Eu não quero ser ajudado pelo governo, pago pelo governo. Nos Estados Unidos também se discute a sustentabilidade da previdência. Republicanos dizem que é preciso reformar o sistema e uma das propostas é aumentar a idade mínima de aposentadoria para 70 anos. Os cofres da Seguridade Social americana, no entanto, ainda nem chegaram ao negativo. Hoje o programa conta com um fundo que cresceu 23 bilhões de dólares em 2015. Mas a partir de 2034, os americanos já vão passar a ter dificuldades para financiar os benefícios, por causa do envelhecimento da população. Problema parecido com o nosso, mas a Seguridade Social nos Estados Unidos ocupa hoje em dia apenas 5% do PIB. E causa preocupação aos americanos a ideia de que em 2050 vai custar 6%. No Brasil, o número atual já é de 8%. E a previsão é de que em 2060, se nada mudar, chegue a 20%. O processo de envelhecimento é um processo global. Isso tem provocado uma onda de reforma de previdência no mundo todo. São várias medidas. A medida provavelmente mais comum é que países que já têm idade mínima estão aumentando a idade legal de aposentadoria. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.